Prosseguindo com as técnicas de estimativa de custos, nós temos a técnica 4 aí na tela, onde você fala determinar os valores de custo dos recursos, e aí a partir do custo unitário de um funcionário do material, é possível então descobrir o valor do conjunto. Então, essa técnica número 4 é como se nós estivéssemos já revendo o que nós fizemos até agora. Na unidade 6, a cada elemento compondo uma equipe ou um kit de materiais, automaticamente trouxe pelo seu custo unitário o custo total. Poderíamos chamar como técnica de baixo para cima, das informações mais elementares, quais as informações mais superiores. Nós vimos isso quando colocamos a alocação de recursos. E se apresentando os custos, nós veremos os custos totais de cada elemento. Antes de mudar de modo ou configuração, eu vou garantir que a configuração que eu já fiz fique preservada para não perdê-la. A alocação de recursos. Então, nós tivemos aqui, quando havia um recurso, eu apaguei para trabalhar o exemplo de custo, nós tínhamos aqui produção, carga, prioridade, dos multiresources, nós tínhamos mais informações, quando eram materiais, nós tínhamos outras informações, e aqui, as quantidades poderiam dar lugar ao custo total. As quantidades seriam para controle de produção, controle de desenvolvimento, e o custo seria representado pelos elementos de custo, de materiais ou componentes desligados aos materiais. A técnica número 4, já é bem conhecida a nossa. A estimativa paramétrica, ela trabalha um outro conceito, que é o conceito da produção e do custo da produção já praticada. Então, eu vou, utilizando as quantidades e as referências, eu vou preparar uma nova configuração, para nós entendermos melhor esse tipo de técnica. Configuração, salvando como uma nova 076, estimativa paramétrica. E para isso, eu vou ter que colocar aqui, campos de apoio. Então, eu diria, custo unitário. Por exemplo, por unidade produzida. Vai ficar bem claro isso aí. Numérico. Se eu tenho a quantidade. E se eu tenho o custo unitário. E aí, entendendo o custo unitário como um campo numérico auxiliar. Eu posso encontrar uma componente de custo, chamada componente por parâmetro. Ou, vou colocar entre parênteses, parâmetros. Eu vou apresentar aqui, o componente de custo por parâmetros. Ele vai calcular. E eu vou pedir o Remain. Em função desse parâmetro, custo unitário. Se nós sabemos que por cada metro quadrado, há um custo conhecido para esse tipo de piso. O tipo de piso está nas anotações. A demolição desse tipo de piso é 2,50 por metro quadrado. Preparar o contrapiso já é mais caro. 4 reais, um metro quadrado. Assentar o piso é 2,50 por metro quadrado. Arrematar e limpar tem um custo específico. Não vou definir a supervisão local através da técnica de estimativa de custo paramétrico. A supervisão é um trabalho processual. Ou seja, um trabalho por dia. Então, talvez a alocação dos recursos e o custo do recurso seja muito mais significativo e mais real. A componente por parâmetro recebe uma forma que diz o centro de custo por parâmetro ou parâmetros fixo, quer dizer, nós vamos atribuir, vai ser igual à quantidade a ser produzida. é o volume que eu já alterei para quantidade. Quantidades com quê? vezes o custo que eu coloquei, custo paramétrico, paramétrico, por unidade produzida. Se eu executar essa fórmula, eu descubro, no custo fixo, vamos ver o custo fixo, apenas por ilustração. Fica mais didático. Fica mais didático. Do anocedor fixo. Nós já temos um custo estimado por parâmetro conhecido e, ao calcular, eu encontro mais uma vez o custo e as suas distribuições na estrutura. Esse valor deve incluir, provavelmente, todos os gastos de material, equipamento, energia, mão de obra, impostos, taxas, fretes, tudo o que for inerente à demoração do piso estaria registrado e totalizado nesse valor unitário. É claro que é paramétrico. Então, nós poderíamos ter outro parâmetro. Um parâmetro regional. Parâmetro regional. Se o parâmetro é regional, significa que nós temos um número que expressa a seguinte condição. 1 é se ele for na região sudeste. Ou seja, o trabalho de demolir, preparar ou assentar o piso na região sudeste tem um multiplicador 1, ou seja, a tabela padrão é a referência padrão de custo. Porém, se nós estivermos na região nordeste, teríamos 1.2. E na região norte, questões de dificuldade, acesso, vamos colocar o parâmetro 1.4. O multiplicador 1.4. Assim, eu posso dizer que, sendo esse chão de uma casa na região sudeste, nosso conhecimento mostra isso, e os parâmetros são 1 de região sudeste. A fórmula que nós desenvolvemos agora não trabalha mais em função de um parâmetro. Trabalha em função de dois parâmetros. Um parâmetro e agora vezes o outro parâmetro. Onde está o parâmetro? Onde está o parâmetro? O parâmetro regional. Se aplicada, deu o mesmo valor. Se eu aplicasse apenas como ilustração, outro fator por conta de uma outra região, pedindo para que a fórmula seja executada, é provável que nós tenhamos um aumento do custo parametrizado por conta de um conhecimento e de outro conhecimento. E é claro que o cálculo do custo do projeto vai ser alterado em função desse conhecimento. O trabalho a ser realizado, a sua quantidade, por conta de parâmetros que a empresa conhece, parâmetros que foram mapeados pela organização ao longo do tempo, parâmetro, parâmetros. E quanto mais parâmetros forem possível de se registrar, mais preciso será o resultado final do custo paramétrico. Então, preservando mais uma vez essa configuração, podemos, no mesmo projeto, por alocação direta de custos e das componentes de custos conforme a unidade 7. 6. Por uma estimativa análoga de pacotes de trabalho já desenvolvidos ou pela avaliação dos resultados contratados de fornecedores e convites ou através do uso de parâmetros de produção, conseguimos chegar ao custo do projeto, ao custo da atividade e ao custo do pacote. . . . . . Obrigado.